Eu ainda estou aqui, perdido em mil versões, irreais de mim Estou aqui por trás de todo caos em que a vida se fez Tenta me reconhecer, o temporal me espera Tenta não se acostumar, eu volto já, me espera Eu que tanto me perdi em santes ilusões, ideais de mim Não me esqueci de quem eu sou e o quanto devo a você Tenta me reconhecer, o temporal me espera Tenta não se acostumar, eu volto já, me espera Mesmo quando me descuido, me deslubro, perco o chão Me reconheço em teu olhar, que é o fio pra me guiar De volta, de volta Tenta me reconhecer, no temporal me espera No temporal me espera Tenta não se acostumar, eu volto já, me espera Eu ainda estou aqui